A descoberta de que tudo que a gente deseja e quer na vida, pode e acontece, é uma alegria muito grande para nós. Quando eu entrei nessa parte que eu desconhecia, eu vi que a minha vida não estava rebelia, que eu podia tomar conta do meu próprio destino. E foi isso que me fez estudar, sabe, quase que engolir livros para aprender cada vez mais. E eu digo a vocês, eu consegui muita coisa, porque existe uma coisa principal que vocês não podem nunca deixar de lembrar. Mas muito principal, a lei da mente é uma lei da matemática, da física, da química. É uma lei que existe. Ela acontece como existe, como acontece, como em todas as outras leis. Então, isso nos torna fortes, com a certeza de que a gente alcança o que a gente pode. Só que a gente tem que sempre pensar positivo, nunca dar uma coisa negativa àquilo que a gente quer. E assim, a gente consegue os nossos objetivos. Então, amigos, para vocês, mais um recado de Laércio Maroni, do livro e da página Seja Feliz Você Pode. para que nós possamos, cada vez mais, alcançar os nossos objetivos e alcançarmos a felicidade e a paz que tanto desejamos. Vamos lá. Ainda que não escrevas livros, és o escritor da tua vida. Ainda que não sejas Michelangelo, podes fazer de tua vida uma obra-prima. Ainda que cantes desafinado, tua existência pode ser uma linda canção, que qualquer afamado compositor invejaria. Ainda que não entendas de música, tua vida pode ser uma magnífica sinfonia que os clássicos respeitariam. Ainda que não tenhas estudado numa escola de comunicação, tua vida pode transformar-se numa reportagem modelo. Ainda que não tenhas grande cultura, podes cultivar a sabedoria da caridade. Ainda que, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que tenhas 40, 50, 60 ou 70 anos, podes ser ainda jovem de espírito. Ainda que, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que as rugas já marquem teu rosto, vale mais tua beleza interior. Ainda que, ainda que teus pés sangrem nos tropeços e pedras do caminho, teu rosto pode sorrir. Ainda que, ainda que tuas mãos conservem as cicatrizes dos problemas e das incompreensões, teus lábios podem agradecer. Ainda que as lágrimas amargas recorram teu rosto, tens o coração para amar e ser feliz.